Quando as pessoas ofenderem a Deus Sua raiva sobre elas recairá Se não se arrependerem de verdade Quando continuarem a se opor a Deus Sua ira não cessará Até serem destruídas Este é o caráter de Deus A piedade ou a ira de Deus Se baseia nos atos e atitudes do homem Se baseia nos atos e atitudes do homem Se baseia nos atos e atitudes do homem Se Deus continua a sujeitar alguém A sujeitar alguém a sua ira Ela certamente se opõe a Deus Pois nunca se arrependeu de fato Baixou a cabeça ou teve Crença real em Deus Nunca teve a piedade e a tolerância de Deus A piedade ou a ira de Deus Se baseia nos atos e atitudes do homem Se baseia nos atos e atitudes do homem Se baseia nos atos e atitudes do homem Se alguém recebe o cuidado de Deus Sua piedade ou a ira de Deus E seu coração não se opõe a Deus Ela se arrepende a Deus Mesmo que sofra a disciplina de Deus Sua ira não sofrerá A piedade ou a ira de Deus A piedade ou a ira de Deus Se baseia nos atos e atitudes do homem Se baseia nos atos e atitudes do homem Se baseia nos atos e atitudes do homem A piedade ou a ira de Deus se baseia nos atos e atitudes do homem